Olá, amigos! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e o nosso vídeo de hoje vai ser mais um de roupinhas, que é o que vocês estão tendo mais dúvidas com relação às dobrinhas da roupa. E aqui, como tem uma peça, a peça de cima e a de baixo, então, eu resolvi gravar pra vocês. Aqui, eu vou obedecer a esse tecidinho, olha. Como ele é um azul bem clarinho, então, a cor que se encaixa melhor aqui é o azul bebê. Lembrando que o azul bebê ao qual eu me refiro é esse da Acrylex, tá? Que é a referência de cores que eu utilizo, são com as tintas acrylex. Os pincéis são os pincéis da Condon e a gente vai precisar pra esse trabalho esses de cabo vermelho, numerações variadas. Eu costumo dizer que é do número 0 ao número 8, são os que eu mais utilizo. Os menorzinhos pra áreas pequenas e os maiores, que é o caso aqui, esse aqui é o número 8. Então, eles não são tão grandão, né? E você vai utilizar conforme a área que você vai estar pintando. Pessoal, aqui na descrição, eu vou deixar o link pra quem quiser adquirir. vocês vão ver esse vídeo no sábado. Então, até o outro sábado, até a quinta, vocês ainda vão conseguir comprar o guia de cores que eu elaborei, juntamente com... vou pintar aqui a golinha da mesma cor. Juntamente com os bônus, né? Esses bônus, quando vocês fizerem a compra do guia de cores, que são dez desenhos, o bônus vocês vão receber por e-mail. Porque a plataforma lá do Hotmart não permite cadastrar o bônus. Então, o bônus vai por e-mail. É... Aí eu vou deixar, tá? O link de compra aqui abaixo do vídeo. E vocês vão poder comprar e ter acesso à comunidade no Facebook. É... Mas só quem comprar, somente até a quinta-feira, dia 26 de julho de 2018. Por que que eu tô falando também o ano? Porque esse vídeo vai permanecer no YouTube e somente as pessoas que vão estar vendo esse vídeo logo em seguida ao que eu publicar, é que vão poder adquirir o material e participar da comunidade no Facebook. Depois, você vai conseguir comprar somente o guia com os dez desenhos, tá? Olha, aqui eu conversando com vocês, mas eu só peguei o branco pra iluminar as áreas da roupinha. Então, a dúvida é, como iluminar os locais corretos? Você tenha como base, é... Uma imagem... Como assim, Márcia? Você tenha sempre como base... Você imaginando esse bebê aqui aqui numa posição real, né? Vamos supor que ele fosse um bebê real. Então, assim, os pontos de luz eu considero que a luz vem de cima, né? Às vezes é mais pra um lado, às vezes mais pra o outro. Então, nessas áreas de dobrinhas aqui, é claro que ali vai pegar pouca luz. Então, vai ser o ponto de sombra. Aqui, próximo ao ursinho, ele vai ser ponto de sombra, olha. Aqui tudinho. Por isso que eu não usei branco aqui nessas áreas. Aqui eu peguei pra demonstrar, acabou sujando. Mas não tem problema, porque a gente vai escurecer com o outro azul. Aqui na calça segue a mesma linha. Eu faço o preenchimento geral da peça. E esse desenho aqui, vocês vão encontrar lá no Facebook, no cantinho de pintura. É a página, tá? Vai ter esse desenho completo já. Ele já pintadinho todinho. E vai ter o risco também. Aqui o ponto de luz, a mesma coisa que segue a blusinha. Nessas áreas aqui, onde tem as dobrinhas, eu não vou colocar branco. Porque a luz, geralmente, não vai tá nesses lugares que tem essas dobrinhas. Porque é uma área escura. Olha, aí aqui, o que eu faço? Na parte de cima do joelhinho, geralmente, se tem um ponto elevado, esse ponto vai ter luz. Então, a gente coloca branco aqui. A barriguinha, se tem volume, então, tem luz também. Vocês deram pra entender a lógica do ponto de luz? Olha, onde tem ponto elevado, a luz ali pegou, né? E você imagina uma pessoa nesta posição. Aqui, no caso, é o bebezinho. Se vocês imaginarem, até pegar uma foto e observar bem, vocês vão entender essa questão da luz. É tudo uma questão de prática, tá? Com o tempo, vocês vão adquirindo mais conhecimento e vão se acostumar rapidinho com isso. Olha, aqui no pé, como é a parte mais alta, eu não colocaria luz aqui na parte de baixo. Por quê? Porque aqui embaixo, a incidência de luz é muito menor. Então, geralmente, vai estar escuro. Quando você quiser dar formato à peça, você também vai usar o branco pra iluminar. Que é o caso aqui, que a gente tá fazendo nessa perna. Aqui nessa parte de baixo, eu não vou colocar branco. Vou colocar o outro azul, que é o qual a gente vai fazer a sombra. Olha, pra não alterar muito esse azul, eu vou usar o azul inverno. Olha, vai ser a sombra desse nosso trabalho. O azul inverno eu gosto porque ele... Se aqui eu fosse usar o azul caribe como opção, o azul caribe, geralmente, ele vai escurecer muito. Então, eu gosto do azul inverno, que ele não altera muito a cor do azul bebê. Então, olha, lembra que eu falei a questão dos pontos mais escuros? Então, aqui eu tô colocando pra dar formato. Então, vocês vão vendo que são as dobrinhas, os lugares mais escuros e a parte mais escondidinha, né, da roupinha. Aqui a mesma coisa. Pessoal que tá aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, tá? É só clicar nesse nome que tá abaixo do vídeo e inscrever-se. Em seguida vai aparecer um sininho. Ao clicar nesse sininho, vocês vão receber notificação de quando eu publicar vídeo, que geralmente são aos sábados. Eu não faço sempre, né? A respeito do sábado que vem, eu vou estar participando de uma feira e não tenho como eu gravar um outro vídeo pra ser publicado. Peço desculpas, mas aí já no outro sábado a gente vai voltar com os vídeos normalmente. Olha, aqui eu vou continuando colocando a sombra nessa roupinha. Aqui onde seria as dobrinhas, abaixo do punho. E sempre eu gosto de pegar o cantinho do pincel pra fazer essas sombras, porque você tem um controle melhor na hora de trabalhar. Aqui, tá escondidinho aqui perto do cabelo, então a gente também usa sombra. Vocês vão fazendo essa parte, lembra que eu falei aqui em volta do urso? Vai fazendo a sombra também. Em volta da coroa. Pra quem já é inscrito, não se esquece de curtir o vídeo, tá? Vai estar me ajudando bastante. Olha, aqui em volta do ursinho, como ele tá sobre o bebê, então vai ter sombra em todos os pontos em volta dele. E essa sombra a gente vai fazer exatamente da cor da roupinha do bebê, que é o que tá por trás aqui. Esse desenho eu modifiquei ele um pouquinho, fiz o travesseiro, que ele se estendia muito aqui pra trás. E modifiquei também esse ursinho. Feita essa etapa aqui, eu tô percebendo que aqui a perna do bebê, ele tá um pouquinho mais grossa aqui e fina aqui. Então eu vou aumentar um pouquinho, tinha trocado as tampas, vou aumentar um pouquinho a largura dessa perna com o branco. E vocês vão observando o melhor jeitinho de preencher aqui a sombra. Aqui eu tô com vontade de fazer como se fosse uma camisetinha aberta. Então a parte da sombra vai ficar aqui. Por isso que muitas vezes vocês não encontram o risco exatamente da forma que é, porque eu resolvo mudar na hora que eu tô pintando. Então aqui vai ter a parte de cima da camisa e a parte de baixo vai ser a sombra. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui pra não ficar tão destonado do resto da peça. Agora a gente vai fazer os botões. Os botões. Os botões. Os botões.